Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ E aí, licença pra chegar, valeu, ae, 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 isso é roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Soque! É roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Soque! Soque! Na moral, mano, que eu sou do seu caminho, começando a batalha de Lúcio pelo Jefinho, puta que parede, nem tem esse topão, que tal se liga, mano, que agora tu passa fome? Venho de preto pelo Lúcio, no purgatório, me preto e depois de eu te matar, vai ser pro velório, então, ou seja, você tá muito ultrapassado, o microfone na boca, retardado. Na moral, mano, eu vou sufrir, eu vim de preto pra mostrar aqui, MC não é bandido, tá ligado na rima, tem bandido, tem dois movidos. É isso, mano, tá no truque? Isso é batalha de sangue, que é discurso em Facebook, aí, na moral, é seu crepe, mano, isso é batalha de rima, venha com rap. Na moral, mano, que eu chego, não dou ataque, se tu te pôs esse discurso, só tinha é dislike, pegou a visão, porque tu é um merda, não se ligar no meu papo, mano, que pra grito é palermo. Só vai ter dislike, mas você prevalece, pode ser dela música, só chega quem merece, você não pega a visão que é certa, você pode tá no concreto, mas sua rima é concreta. Na moral, eu não dou tudo com o vento, então, se liga aqui no papo, agora que eu só lamento, então, se liga, mano, que o ataque é pelo inglês, tu que não trança, tá no teu vento, é um padre. Eu sou a padre, ganha abundância, faço minha rima e rezo pela abundância, isso que eu faço é sobre abundância, então, eu venho a virar padre, cadê, ganha, tem esperança. Ganha tudo, tem esperança, então, se liga, mano, por favor, de abundância, aí, na moral, o seu moleque, pois o seu vento, esqueceu que a igreja católica matou milhões. A igreja católica matou, sabe que agora mesmo eu te atrapalho, eu não sou padre não, mas sai, alá, tá churá, demônio feio do caralho. Quem tá virou o começo, mas... Eu vou te matar, depois vou pro sistema solar, pra entender que você é o ordinário, hoje eu sou terrestre, eu sou o campeonato, que se foda do planeta, eu sou interconestário. Na moral, mano, que eu chego só pra rirar, você vai pro espaço pro bico, que eu vou te dar. Puta que pariu, meu irmão, vai lá longe, eu chego bem pesado, meu parceiro andando pé, o bico que vai lhe dar. Prefeito, que bico, cê nem compreender-se, tá na moral, improvisado, você não é bico do sapato, tá bico de capo. Então, se liga, me danfar, porque eu boto o pé, mas na moral, mano, o bico não é super, puta que pariu, não dá muitos balões na vida com nada, Então, pega a visão, tá rima, quem tá avisado, é isso, mano. Por que que eu tô aqui, vim pra batalha de rap, encontrei a CMG, mas é diferenciado, eu sou sozinho. Mas de merda, eu tô tirado no meu caminho. Então, se liga, meu irmão, e respeita a família, primeiramente, ontem, fui campeão da Turquia. Puta que pariu, meu irmão, tem que respeitar a roda musulmada, pis menor, tá gostando. O problema é seu, foi campeão da Turquia? Deixa eu te falar, não joga na sua cara, mas se for contar todas as vezes, trindade, lagoinha, seu pincadelo é ritear. Marabéns, papinho. Nem continua, já tô mais do bico. Mas eu tô tranquilo, meu parceiro sem vacilo, tu foi campeão, mas aqui tu saiu sem o quilo. Saiu sem o quilo? Mas, tudo que eu faço, meu verso pega chama. É claro que eu não sou um quilo, eu peço grama, por que é um demônio, eu mato em alto do pentagrama. No pentagrama, eu chego bem pesado, mas eu não entendi seu diagrama. Não entendi o que tu quis falar com essa liga, o que o balão falou, mas que não é boa, fica a liga. Não entendi nada que você falou, eu sou terrestre, eu matei mentiras, mato o demônio, eu sou o enxesto. Mas isso que funciona, eu sou calibre bravo, se você é feio, mano, vai no loco, que é um outro carro. Galera, não é terminado, não? Tem mais uma rima minha. Então vai, cara. Oi, oi, você falou que tu é terrestre, e eu chego bem pesado, meu parceiro, por que não esquece. Então se liga quando tu falou que tu é terrestre, mas com essa cara pra mim tu tá mais pra ele, extraterrestre. O que é terrestre, eu sei que o pessoal está mais a rima do MCJJ. O que é terrestre? O que é terrestre? O que é terrestre? O que é terrestre e terrestre ficando para o próximo?